O Atlético Mineiro tá vivendo uma expectativa enorme pela inauguração da Arena MRV, né? Inauguração pra valer, né? Porque assim, a novíssima Arena MRV já passou por alguns eventos testes, mas falta ainda receber o time da casa, né? Receber o Galo em campo. Isso vai acontecer, minha gente, no fim desse mês. Já tem data prevista. A CBF detalhou ontem a tabela da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo vai enfrentar o Santos, é mandante desse jogo, jogo que acontece às 6h30 da noite, no dia 27 de agosto. Aí na tabela, oficialmente, o jogo ainda tá programado pra acontecer no Mineirão, mas o Galo quer que essa partida seja a partida de estreia dessa casa que vocês estão vendo aí. Tá pronta, recebendo só aqueles detalhes finais, né? Aquela limpeza pro público. Então é isso, tá viabilizando pra que o estágio esteja pronto e possa ser a estreia do Galo em casa.